E aí meus amigos mosqueiros, beleza? Estou aqui de novo, fazendo um vídeo aqui logo em seguida. Nesse vídeo eu vou usar ele de desculpa para fazer um pedido aí para o pessoal que curte meus vídeos. E também quero mostrar para vocês como que é uma mosca, dependendo do material que você usa para fazer o atado, como que ela reage na água, beleza? Beleza, aqui está a última mosca que eu fiz, é a donzelinha ninfa, a ninfa da donzelinha. A penúltima, o oliburger. Essa mosca do meio aqui, eu ainda não upei ela no YouTube, beleza? Eu estou trabalhando nela ainda. É uma mosca muito interessante, que ela só cai de pé para pescar em lugar com água parada. Eu quero pegar um cará no fly aí e está difícil. Então eu estou trabalhando essa mosca por causa do cará. Essa aqui é a ninfa ninja, entendeu? E eu botei elas na água aqui para vocês verem como que a água dá vida para a penugem de pena. Olha, existem outros materiais aí também, viu? Ótimos, ou fibras sintéticas, que são excelentes também. Mas é só para dar uma demonstração para vocês como que a água equaliza o sistema, entendeu? Às vezes você vê a mosca lá no bico do já, ó, cheia de luz em cima dela, aí fica estourada, né? Fica parecendo que a mosca é muito grande e tal. Aqui são moedas de 50 centavos, ó. Não são grandes as moscas, são pequenas, que eu uso para pescar, né? Não só para gravar o vídeo e para vocês verem como que é legal depois que a mosca está na água. Olha lá, ninfa ninja, ninfa da donzelinha, Wully Booger e essa mosca aqui que não tem um nome ainda não. Beleza? Parece uma traça, né? Mas eu estou trabalhando nela aí e em breve vou para no YouTube. Beleza? Isso é um dos motivos que eu queria mostrar para vocês aqui a mosca na água e usar esse vídeo. Beleza, galera? Agora eu vou fazer outro pedido. Eu participo de três grupos de WhatsApp, que é de Fly Fishing. E eu compartilho os links dos meus vídeos lá. Então, e consequentemente, a gente acaba atingindo o pessoal que está começando, entendeu? Normalmente a pessoa que se interessa mais pelo vídeo são pessoas que estão começando. E essas pessoas me chamam no privado para fazer perguntas sobre os meus atados. Eu adoro responder. Eu fico muito feliz quando tem outra pessoa interessada em Fly Fishing, quando eu posso incentivar uma pessoa a pescar com Fly, porque nós somos poucos. Vocês sabem disso, nós somos poucos. Então, quanto mais gente tiver, mais ideias vão fluir e mais a gente vai ter um leque de amigo, né? E a gente vai poder interagir mais com o Fly e com os amigos. Então, eu gosto. Só que eu queria pedir um favor. Para vocês que fazem a pergunta para mim no privado, vai lá no meu vídeo no YouTube e faz a pergunta nos comentários do YouTube. Por quê? Porque daí vai ajudar o YouTube a dar relevância para o meu vídeo, entendeu? Se você der like, o YouTube vai lá e mostra o meu vídeo, sugere o meu vídeo para outras pessoas. E se você comentar, ele sugere também. Então, você vai ajudar a dar relevância para o meu vídeo e vai me incentivar a produzir mais vídeos, entendeu? Com esses materiais interessantes. Eu tenho muita lenha para queimar ainda, viu, galera? O pesco de Fly aí faz bastante tempo. Só que recentemente que eu estou interagindo mais virtualmente com outros pescadores. Então, tem muita coisa para eu mostrar para vocês ainda. Então, eu queria fazer esse pedido para vocês, beleza? Se fizer a pergunta lá no comentário do YouTube, além de ajudar na relevância, ainda vai ajudar outros mosqueiros que vão entrar lá, né? E eu vou... Se quiser fazer a mesma pergunta no privado, de pressa de eu responder, eu respondo a mesma pergunta, beleza? Tranquilamente no privado também. Então, eu só queria fazer esse pedido aí e mostrar para vocês aí que água é vida. Olha que legal. Beleza? Valeu! E aí Obrigado.